Ítalo-brasileira nascida em Brasília, Renata Bueno foi vereadora em Curitiba em 2009. É atuante na política italiana há 10 anos, com destaque em projetos da União Europeia para o Brasil, especialmente nas áreas de direitos humanos, cultura e esportes. Ela veio à Assembleia Legislativa a convite do deputado Edson Andrino e da tribuna falou aos demais parlamentares sobre as eleições que acontecem em fevereiro para os cidadãos italianos residentes no exterior, que poderão eleger pela primeira vez uma representante brasileira no Parlamento italiano, além de um senador, por meio de uma cédula de votação enviada em casa pelos Correios. Renata informou que a cédula deverá ser devolvida ao Consulado-Geral da Itália ou entregue pessoalmente no consulado mais próximo até o dia 20 de fevereiro. Na entrevista coletiva, acompanhada pelo deputado Edson Andrino e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, Renata Bueno disse que o Brasil tem 30 milhões de descendentes de italianos e que a circunscrição consular, formada pelo Paraná e Santa Catarina, conta com 50 mil eleitores, de quem ela espera os votos e para quem oferece suas propostas de campanha. O ponto fundamental é hoje o Brasil ser destaque na economia mundial e a gente estar abrindo as portas para o mundo. O jovem que quer sair, que quer buscar experiência lá fora e muitos daqueles que estão vindo para investir no Brasil também. Além disso, nós temos toda a nossa colonização que faz parte da história brasileira e também aqui no sul do Brasil, muito mais forte ainda, dessas famílias que colonizaram já no final do século XIX e que constituem aí toda a história e a cultura do nosso povo. O deputado Edson Andrino destacou a importância de eleger a candidata para o parlamento italiano. A maioria desses catarinenses que tem dupla cidadania, eles não conhecem o sistema eleitoral, recebem lá o pedido de voto e tem oportunidade agora com a Renata aqui de conhecer uma candidata que tem uma proposta em favor dessas famílias e desses brasileiros de descendência italiana para que eles possam ser representados no Congresso da Itália. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, ouviu da candidata que se eleita, empreenderá esforços para trazer ao Estado o consulado da Itália. A Renata deixa esse compromisso aqui empenhado, na tribuna da Assembleia também assumirá esse compromisso de lutar, se eleita, de trabalhar muito junto com o senador Polastri, que ela apoia, para que Santa Catarina possa ter realizado esse sonho de ter o seu consulado italiano.